Prepare o coração, olha quem chegou de novo Pra fazer a festa pro povo Vem ser meu par, vem comigo que hoje vamos viajar Até o Pará, chegou a Lumiar A Juninha Lumiar convida todos vocês para embarcar nessa viagem E conhecer uma linda cultura Chegou o mês de São João e com ele uma tradição centenária Que segue o trapação dos gerações Vem conhecer o poder das ervas cheirosas Vem tomar o banho de cheiro de São João Vem tomar banho de cheiro Vem tomar banho de cheiro com a Lumiar Vem tomar banho de cheiro Sejam todos bem-vindos a ver o preso Vem ver o preso, a festa vai começar Quem tá chegando é a Juninha Lumiar Vem ver o preso, convida toda a nação Pra tomar banho de cheiro de São João Vem ver o preso, a festa vai começar Quem tá chegando é a Juninha Lumiar Vem ver o preso, convida toda a nação Pra tomar banho de cheiro de São João Quer abrir os seus caminhos Vem tomar Vem tomar banho de cheiro de São João Vem tomar banho de cheiro de São João Vem ver o preso, a festa vai começar Quem tá chegando é a Juninha Lumiar Vem ver o preso, convida toda a nação Pra tomar banho de cheiro de São João Vem 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 tomar banho de cheiro de São João